Eu também não. Hã? Não tá sabendo o quê? Não, você vai falar que não tá sabendo. Ah, tá. Mas isso é meio normal também. Não tem como a galera meio que suspeitar disso, né? Três meses com você, mano, sucesso pra você. Eu acho que a gente... Ih, a polícia tá atrás do cara. Nossa. Roubaram o cara, o pau quebrando. Se esse cara fizer ataque suicida aqui, eu vou ficar maluco? Eu também. Filha da Pau passou no meio, o maluco tá amassando, tá? Amor a vida, amor a vida. É, mas o maluco tá arrebentando eles aqui, viu? Caralho, olha lá, tá tomando... Caralho, porra. Ó. Cara, vai dar muita merda pra gente aqui, tá? Não vai nada. Não vai nada, não vai nada. Tá louco, tá amassando, hein, mano? Aparecendo aqueles caras da Força Aérea quando vai fazer um show de apresentação. Olha lá. Só falta sair fumaça do cu do avião, mano. Nossa, ele tá... Ele tá amassando, tá? Ele tá rindo da polícia ali, tá? Ele tá, ele tá rindo, pô. Esse cara aí já deveria estar de 02 lá. Porra, ó. Ó, ó, ó. Brincadeira, brincadeira. O que é isso, meu? Aí, o cara é louco, o cara é louco. O cara tá dando fuga de avião na polícia. Cara, para dessa porra. Ó. Vamos embora, vamos embora. Caraca. Tá de brincadeira. Caralho, o cara amassando. Wilken, obrigado pelo sub, Wilken. Tá doido. Caralho, o cara é louco. É? Mentira. Não é não, pô. Ele não tem toda essa habilidade. É um doente. Ele não tem essa habilidade, não. Não é. É ele, é ele. É meu gol. Pior que é. Não é possível. O cara não tem o que fazer. Só tem que ver no piloto automático, né? Ele, mano, ele trabalha à tarde. Ele fica a noite toda sem o que fazer, velho. Fica vagabundinho. Ele ficou... Ele ficou... Ele ficou... Fica vagabundinho. Um dia que esse moleque for fazer uma lodinha, ele vai até... Porra, coitado. Vai estremer inteiro. Fica felicidade. É o meu nome.